Olá minha gente vamos fazer então aqui uma aula hoje sobre formação de solo em temperismo fazer um pouquinho da pedologia básica tá e dos processos que deram origem ao solo tá bom então deixa eu começar aqui com nossos slides para a gente começar a apresentar aqui o nosso conteúdo aí a gente vai lá então olha só é primeira coisa lembrar que a gente está trabalhando com pedologia né que a ciência dos solos ciência que explica o processo de formação dos solos né e os processos de conservação desse solo tá lembrando sempre que o solo é um recurso natural finito então é recurso não renovável ele precisa ser conservado porque senão ele não volta né a gente tá destruindo ele permanentemente e lembrar que é do solo que a gente produz os nossos alimentos né a nossa vida vem de solo planeta terra até agora é o único planeta que a gente descobriu que tem solo mas é incrível então vamos começar aqui gente então os processos que dão origem ao solo são os processos intempéricos né o famoso intemperismo claro que junto com o intemperismo você vai ter a atividade biológica liberando matéria orgânica do solo tá mas o processo mais importante de formação do solo é o processo intempérico então o intemperismo o que que é o intemperismo o processo que vai transformar um corpo rochoso tá em um material que é conhecido como solo tá e existem várias formas de você destruir a rocha e transformá-la em é solo vamos começar aqui pelo de perismo químico esses dois primeiros aqui são os mais importantes temperismo químico que a decomposição química das rochas pela água tá então a água ela vai promover a é uma série de reações químicas pode ser dissolução hidrólise oxidação na água reagindo quimicamente com a rocha e isso vai decompondo o material rochoso né transformando ele em fragmentos cada vez menores tá é o intemperismo químico ele é muito comum em clima úmido a gente tem que lembrar disso sempre quando o clima é úmido o intemperismo químico ele é predominante tá é um é um é o intemperismo protagonista daquele ambiente segundo lugar você tem o intemperismo físico que é a desagregação mecânica da rocha ou seja a quebra da rocha veja bem lá no intemperismo químico é o processo de decomposição é um é uma reação química da água com a rocha tá nem nada da água batendo da rocha a água reagindo com a rocha o intemperismo físico é a desagregação mecânica a quebra da rocha como é que a rocha pode quebrar ou por variação térmica que quando a rocha aquecida é dilatada quando é resfriada ela contrai então dilatação contração dilatação contração e esse material uma certa hora ele fadiga tá é congelamento da água a como é que seria o congelamento da água água em regiões de regiões muito frias a água ela chega na rocha através da chuva por exemplo é e ela penetra nem pequenas fraturas em micro fraturas das rochas e de que essa água congela né com a queda de temperatura a água ela aumenta de volume né quando a água congela ela aumenta de volume e ela expande essa fratura e até pode ser também por fricção eu não coloquei aí mas pode ser por fricção tá um grão de areia batendo ali na rocha ao longo de milhões de anos isso vai ajudar a destruir a rocha também é claro gente lembrem bem esses processos de destruição da rocha são escalas temporais que não são as nossas tá então você precisa lá de milhões de anos para isso acontecer depois você tem temperismo biológico que a decomposição química das rochas pelos aços orgânicos ou seja são os animais morrendo sobre as rochas são os aços orgânicos produzidos pelas plantas pelas raízes né pela decomposição dessa matéria orgânica liberando ali aços orgânicos nas rochas e produzindo também uma reação química é com essas rochas e também de compondo as tá é uma decomposição química só que não é pela água e sim pelos aços orgânicos e por fim você tem temperismo físico biológico que é o crescimento dos vegetais uma raiz cresceu numa fratura de uma rocha pré-existente não é uma fratura pré-existente na rocha à medida que essa raiz vai crescendo ela vai se expandindo e ela vai ao se expandir ela vai expandir na fratura dessas rochas então vamos lembrar bem de uma coisa importante gente o temperismo químico ele é protagonista e ele é protagonista onde em climas úmidos o intempereismo físico ele vai ser protagonista nos climas secos porque que ele vai ser protagonista nos climas secos porque no clima seco além de você ter pouca água ou até a praticamente ausência de água em clima só em climas bem desérticos bem áridos é a variação térmica também é muito grande porque a água ela cumpre o papel de ser reguladora da temperatura como a água tem alto calor específico ela regula a temperatura então em climas muito secos você vai ter uma variação térmico delta térmico muito grande dias quentes noites frias então isso vai gerando um coeficiente de dilatação cada vez maior né mas é durante a noite a rocha contrai durante o dia rocha expande e isso vai acelerando o processo de desagregação mecânica agora vamos lembrar de uma coisa importantíssima tá o intemperismo químico ele atua na superfície e em profundidade porque a água então a água é penetrando pelos poros né pelos pelos macroporos do solo vai passando pelos macroporos do solo e vai atingir a rocha lá embaixo o intemperismo físico não tem perigo só ocorre na superfície e em alguns centímetros de profundidade ou seja ele praticamente é ele é nulo em profundidade a medida que vai vai aumentando a profundidade ele vai sendo eliminado enquanto que o químico é ele é máximo na superfície ele obviamente vai diminuindo também com a profundidade porque é nem toda a água vai lá para baixo mas ele consegue atuar grande intensidade nas camadas mais profundas do solo tá é enquanto que tem perigo biológico físico biológico eles são coadjuvantes eles vão atuar se você tiver muita atividade biológica ali não tiver eles vão atuar eu tenho dois gráficos para vocês vocês dá uma olhada nisso olha só esse gráfico aqui é um gráfico clássico né mostrando aqui a relação entre os solos e as latitudes então por exemplo ó aqui a gente tem latitude alta vegetação de tundra lá dos polos né das zonas peripolares das periferias dos polos ali latitude 60 graus 62 graus 65 graus então aqui é a presença de água é mínima repara como o solo aqui é raso pra caramba por que que o sol é raso porque a água não penetra e não destrói a rocha embaixo né agora repara que como aqui aqui é o contrário como aqui eu tenho vegetação tropical savana que eu tenho baixa latitude onde chove muito as as chuvas são mais intensas nas latitudes mais baixas né então o que que você tem é você tem mais presença de água no ambiente você tem mais água descendo pelos macropórios e essa água vai destruir a rocha lá embaixo tá você vê aqui nos desertos aqui nas médias latitudes ocorrem muitos desertos por conta dos anticiclones subtropicais que você já deve ter estudado em climatologia então nessas áreas desérticas você vê a presença de água quase zero olha como é que o solo aqui é raso ou quase inexistente né então existe uma relação íntima entre solo e profundo e solo clima e profundidade quanto mais úmido mais profundo é o solo quanto mais seco mais raso é o solo né os solos profundos são normalmente classificados como latossolos né solos grande profundidade solos é lato significa grande né solos que vão ter lá alguns metros de profundidade ok bom é aqui enquanto aqui você vai ter os neossolos que são solos bem rasos pouco desenvolvidos eu tenho aqui uma outra imagem que eu acho que é mais é emblemática aí para vocês repara aqui no perfil 1 aí é um é um perfil de clima seco tá olha como é que só é raso tá e aqui o perfil 2 é um perfil de clima úmido olha como é que só está bem desenvolvido com vários horizontes de solo tá que a gente vai dar uma olhadinha depois daqui a pouco bom vamos lá é vamos continuar então não pode esquecer aqui é solos rasos clima seco por quê que o integrismo físico predomina solos profundos clima úmido por quê porque a grande presença da água do integrismo químico que consegue atuar lá embaixo destruindo as rochas lá embaixo então esse material todo aqui já foi uma rocha e ele foi sendo destruído pela água e hoje ele tá aqui embaixo que sobrou dele tá aqui embaixo vamos lá conceito de solo gente que que é solo solo é um corpo tridimensional tá formado pela alteração das rochas alteração nesse o que aí em temperismo tá e aí você vai ter o que nesse nesse solo você vai ter sedimentos tá que são de origem é das rochas sedimentos inorgânicos das rochas ou matéria orgânica né resultado ali da atividade biológica presente ali na superfície agora repara uma coisa o solo para ser solo ele é capaz de promover o desenvolvimento das plantas então por exemplo ali a na areia da praia que ele é solo não que não é solo ali apenas um acúmulo de sedimentos do mar mas vai depositando a ele então só ele tem que ser capaz de permitir o desenvolvimento de plantas tá plantas superiores né vegetais continentais então gente o solo é composto pelo que solo é composto por uma fração sólida uma fração gasosa e uma fração líquida tá vou mostrar pra vocês melhor isso no próximo slide então lá o que que a fração sólida são as partículas minerais oriunda das rochas tá que formadas por areia de argila vocês vão ver daqui a pouquinho a diferença entre elas as partículas orgânicas matéria orgânica tá que podem ser os outros organismos vivos macrofauna microfauna tá bactérias fungos é como também minhocas né já macrofaunas é insetos em geral a serra pilheira ou serra pilheira tanto faz tá aqui que é serra pilheira gente serra pilheira é é aquele material que acabou de descer no solo acabou de ser depositado no solo pela pelas plantas ou com o animal que acabou de morrer ali tá ou os dejetos de animais e que tá iniciando o seu processo de decomposição enquanto que o humus já é essa matéria orgânica estágio já avançadíssimo de decomposição ou seja praticamente já terminou o processo de decomposição tá humus é um material estabilizado rico em ácidos úmicos e fúlvicos a onde a decomposição praticamente já terminou tá é fração gasosa do solo é atmosfera o ar atmosférico tá presente tá presente ali entre os sedimentos os macropólos e micropólos tá então ali você vai ter a atmosfera que a gente tem aqui tá é claro que se aquele solo ficar encharcado de água esse ar vai ser expulso dali ou se passar uma máquina agrícola em cima e compactar o solo de tal forma que isso pode fazer com que o ar seja expulso e isso é muito ruim tá porque as plantas é elas respiram também pelas raízes raízes precisam de oxigênio então se você retira o ar do solo você pode comprometer a vida do solo ali tá é e a gente ainda tem a fração líquida que a água no solo tá água no solo é deixa eu lembrar uma coisa para vocês a água ela passa pelos macropórios ela circula pelos macropórios durante as chuvas tá mas ela fica nos micropórios então a água ela não você depois da chuva você não vai ver depois de um certo tempo após a chuva algumas horas depois da chuva você não vai ver mais água nos macropórios você vai ver as águas nos micropórios a água que passou pelo macropórios e não foi para os micropórios ela vai para o ensal freático ela vai para os rios depois ela vai embora tá então você tem a fração líquida que fica ali no solo que permanece nos micropórios e é dessa água aí dos micropórios que as plantas se alimentam tá vamos lá é outra coisa importante aqui é a diferença entre areia silt e argila você vê que é o diâmetro tá é a granometria então areia é o material mais é com maior diâmetro e argila é um material com menor diâmetro você vê muito pequeno 0.002 milímetros tá e o silt fica ali como intermediário tá então os solos gente eles podem ser é predominantemente arenosos predominantemente argilosos predominantemente siltosos eles podem ter é n é é percentuais tá desses três materiais aí que a gente conhece podem ser solos orgânicos que eu não coloquei aí tá então olha só então você tem aqui n classificações só você tem uma ideia a classificação de solos no Brasil o Brasil tem uma classificação própria são 13 classes de solos então são muitos solos então você vai ter ali uma classificação que se baseia em boa parte no percentual de areia no percentual de argila e no percentual de silt tá bom bom é e aqui eu também queria mostrar para vocês é desculpa aqui a segunda aqui um pedão tá que que é um pedão é uma é uma unidade tá é de solo que é um corpo de tridimensional uma unidade de solo que representa o solo então vocês estão vendo aqui algumas alguns horizontes do solo que eu vou mostrar para vocês agora daqui a pouquinho com mais detalhe detalhe tá então esse é um pedo aqui tem uma outra foto aqui também de outro pedo tá que eu tive lá na embrapa e tirei uma foto desse desse pedo aqui esse é outro tipo de solo você vê como é que os solos podem ser bem diferentes né isso aqui é um ar de solo e aqui é um cambi solo bom vamos lá vamos aqui então agora para os horizontes do solo tá horizontes do solo são fases do solo que passaram processos diferentes de pedogênese tá de formação do solo então vamos começar aqui por essa por esse horizonte aqui mais superficial existem outras formas de dividir isso aí mas eu peguei a forma mais usual aqui que tem no brasil em solos tropicais então olha só esse horizonte ou aqui é um horizonte mais superficial onde você vai ter muita serrapilheira onde você vai ter muitos dejetos ali de matéria orgânica em processo inicial de decomposição outros já em processos mais adiantados de decomposição já materiais praticamente um umificados né praticamente formados por humus tá é nesse horizonte aqui a gente vai encontrar já o material originário da rocha tá você vai encontrar aqui uma grande quantidade de sedimentos inorgânicos aqui minerais das rochas mas ainda a presença de matéria orgânica tá porque essa matéria orgânica através é do deslocamento aqui pela água foi chegando para cá tá ou até morte das raízes acabou permanecendo aqui nessa parte mais inferior do solo tá lembrando sempre gente que essa matéria orgânica que fica na superfície só ela é muito importante pessoal ela alimenta o solo com uma série de 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 compostos químicos ela reduz erosão ela protege o solo do impacto da chuva ela armazena água ela regula a temperatura da superfície do solo que é importantíssima para germinação das plantas das sementes né então é é a matéria orgânica ela é decisiva ali para vida no solo né ela estimula a a biodiversidade do solo né o solo é formado por uma abundância uma diversidade gigantesca de de macro microfone microfone no solo pessoal depois você tem aqui o horizonte B esse horizonte B a taxa de matéria orgânica agora que é muito pequena né em média a quantidade de matéria orgânica no solo em torno de 5 porcento então aqui você já praticamente não vê mais matéria orgânica aqui você vai encontrar muito material é oriundo da rocha praticamente já um material já bastante intemperizado é um material bem temperizado também como aqui também material que também tá bem temperizado só que aqui você ainda encontra alguma matéria orgânica algum percentual importante de matéria orgânica que veio daqui da superfície aqui já é praticamente material todo da rocha tá e alguns processos de transferência de matéria daqui para cá por conta da lixiviação né medida que a água vai penetrando nos no solo ela vai reagindo com esse solo vai formando uma solução e essa solução vai se deslocando pelo solo ela vai transferindo para horizontes inferiores esse material aqui é orgânico e principalmente inorgânico que tava aqui tá então aqui eu tenho um horizonte eluvial tá horizonte resultado da chegada de materiais daqui de cima é por fim a gente tem aqui o horizonte c o horizonte c é o horizonte onde você vai encontrar já alguns materiais rochosos já bastante intemperizados tá vocês estão vendo aqui materiais jamais um diâmetro bem maior mas mostrando de onde veio o solo isso aqui ainda é solo tá isso aqui ainda é solo mas esse material c aquele já mostra para você fragmentos da rocha que deu origem ao solo tá mas obviamente já bastante intemperizados tá liberando ali minerais liberando compostos químicos ali para o solo e por fim aqui a gente tem a rocha matriz ou rocha mãe isso aqui já não é mais solo tá isso aqui já é a rocha que deu origem ao solo tá tá começando a mostrar pra vocês aqui só mais duas fotos para a gente encerrar isso aqui ó isso aqui é a serra pilheira a servita bem na superfície do solo aqui todo o material que foi depositado pelo solo tá e aqui é uma foto que é interessante isso aqui é um copinzeiro o a macrofauna é interessante né formigueiros copinzeiros eles trazem lá de baixo o material do solo então muitas vezes a gente consegue ver o que solo é aquele ali pela pela movimentação da macrofauna então certamente esse material que veio do horizonte a é e o é um copinzeiro veio material do horizonte a que trouxe aqui para cima né removendo o solo né importante essa macrofauna né porque ela ela vai oxigenando o solo vai areando o solo reduzindo a compactação do solo os copinhos também levam matéria orgânica lá para baixo então é muito importante aí a vida desse sol tá bom então gente vou parar por aqui espero que tenham gostado próxima aula a gente avança nos nossos conteúdos um abraço a todos